Muito bem amigos, você que está acompanhando a gente pelas ondas da Rádio Maravilha Web e também acompanhando através da página do Facebook estamos ao vivo direto aqui do 8 da Graciema tudo pronto para seletivo, uma vaga para a semifinal entre a equipe do Oliveira e Santana e também a equipe do Fronteira Dog Maluco jogo importantíssimo e claro, você que está nos acompanhando, curtindo a nossa transmissão o nosso agradecimento é especial a você que está em casa, em qualquer lugar do mundo acompanhando essa nossa jornada esportiva para você que está ligado conosco que estão aí arbitrado do jogo do Damião Borges, está ali conversando com o Fabinho é auxiliado pela Adriana Duarte e o José Menezes a equipe do Fronteira do técnico Charles já está definida com o Rafa no gol, camisa número 1 Preto com a número 2, Eliezer com a número 23, Eduardo com a número 4 Alisson com a número 5, Cleiton com a número 6, também 7, Cepa, 8, Zinho, 9, Luiz, 10, Lucas e 18, Rigote a equipe do Oliveira e Santana com o Afonso no gol o Pedro, camisa número 2, o Marlon com a 3, o Xirra camisa número 4, Leozinho com a 5, Paulo com a número 6, Nunes com a 7, Hidra número 8, 9, Negão, 20, Hedor e 11 para Ramon portanto, a equipe do Oliveira e Santana que não conta com o Iarly, ele que portanto está aí, né, fazendo parte da nossa programação quem que é aqui, ô Charles, só me faça uma informação aqui não é o Afonso o goleiro aqui, o técnico deu como Afonso não, aqui é meu não, o Rafa é o teu, não é? não, aqui é Eliezer então, número 23, Eliezer, o goleiro? é o meu zagueiro lá então, aqui é o número 23, Eliezer tá certo aqui, Charles, tá certo grande Charles Transportes, né, precisando fazer aí levar o seu neném para a escola ou fazer excursões fale com o Charles Transportes junto com a gente então aí, portanto, pessoal tomando aquela água aqui o Lucas vem para tomar a sua água né, também aqui o jogador que já tem uma informação do fronteiro aqui é que é o número do 16, como é que é o nome? o Jackson, o número 16, não, foi me passado aqui, né então, portanto, então, né, o Jackson é isso, né? o Dadinho, o Dadinho, o Dadinho, muito bem, então o Dadinho né, que foi passado então para nós aí o Eliezer é o número 21, né, então tá aí porque esse cara, não, é aqui, meu amigo é aqui, né, aqui é o Oliveira e Santana aqui é a fronteira vamos lá então, para você que está, não é o preto, o número 2? não ah, não, não, acho que é que está aí no dia o Santana também deixa o Chico aí aqui é Pedro certo, vamos lá então para você que está ligado conosco, fazendo parte da nossa transmissão porque o senhor vai começar o jogo, é jogo decisivo é jogo de mata-mata onde, né, ninguém pode perder quem perder tá fora, se der empate vamos para as cobranças de penalidade máxima e você acompanhando todos os detalhes aqui na nossa programação para você que está ligado com a gente fazendo parte aí da nossa tarde, portanto aqui no 8, tá Graciema, então, portanto, aí, né tá certo aqui, Rafa? o número, vai ter mudança na equipe do fronteira aí? 17, Nado, acho que não está aí 17, Nado, também não está aqui vamos botar aqui, então, Nado, número 17 21, Eliezer e o número 21, Eliezer, o preto está aqui, por enquanto tá, então o preto não joga tá no banco, tá no aquecimento o preto aqui, portanto, né fica aí aquecendo o preto daqui a pouco o preto entra vai começar o jogo, equipe do fronteira você vê aí no detalhe, de laranja com preto, equipe do fronteira, dog maluco ali em frente a UPA, né, lanche especial e também toda a expectativa aí da equipe do Oliveira com o Colorado, né, sem a sua estrela maior que é o Yarley, realmente de última hora o Yarley, informação que nós temos que ele acabou machucando e não vai fazer parte do jogo hoje né, essa, portanto, é uma das modificações que tem a equipe do Oliveira e Santana então, para esse jogo de hoje então, aí, toda a expectativa, né, para que se tenha aí realmente uma grande partida aproveitar aqui, então, com o Luciano expectativa desse jogo aí, Luciano Verdade, o Oliveira tem um grande desfoque a bola está rolando começa a rolar a bola, portanto, aqui no 8 da Graciema para você que está ligado conosco obrigado pela sua sintonia fazendo parte da nossa transmissão em nome aí, claro, da Lotérica São Roque no bairro São Roque paga sua conta de água, luz, telefone, internet tudo na Lotérica São Roque sempre à sua disposição para você que está sempre ligando e participando junto com a gente, fazendo parte da nossa transmissão para essa turma que está sempre ligada conosco obrigado pelo seu carinho você que está sempre do outro lado fazendo parte de mais um grande dia de mais uma grande tarde aqui estamos nós, hein para levar a você todas as emoções do que vai acontecer hoje aqui no 8 da Graciema depois tem Descubra e Paysandu para você que está ligado conosco fazendo parte da nossa programação lá foi a bola colocada na frente e tira de qualquer dali o jogador que é o Alisson Alisson coloca no meio botando a bola com o jogador que é o Cleiton Cleiton colocando a frente era uma jogada para o Dadinho Dadinho na velocidade o jogador camisa número 4 que é o Xirra acabou fazendo a proteção e aí tirando aí de frente a bola ficando fácil para as mãos do goleiro Afonso que faz a defesa em prol da equipe da representação do Oliveira Santana placar de 0 a 0 fechamos o primeiro minuto de jogo oferecimento de 4 rodas você que precisa arrumar a sua roda do seu carro vá na 4 rodas ali sempre tem aquele atendimento especial com a turma da 4 rodas sempre dando aquela atenção especial que você realmente precisa eu falei 4 rodas atendimento especial para você é na 4 rodas expectativa de mais uma grande partida para você que está ligado conosco obrigado pela sua sintonia a bola já foi jogada seu grande lado o lateral oferece a equipe do Fronteira as duas equipes que chegaram para esse o Fronteira vindo uma vitória a equipe do Oliveira também ganhou o seu jogo conseguiu a classificação até o próximo vídeo